Sistema Sagres já presente aqui em Itu com direito a três profissionais. Paulo Massad e André Isaac aqui no Hotel Colonial. É a concentração do Vila, região central de Itu, que amanhã recebe Ituano e Vila Nova. Massad? Isso mesmo, Rafael Bessa. E na tarde de hoje, o Vila Nova finalizou sua preparação para essa decisão diante do Ituano. O time colorado treinou há 30 minutos aqui de Itu, na cidade de Porto Feliz, no estádio do Desportivo Brasil. O técnico Márcio Fernandes, que deverá fazer apenas uma alteração para essa partida em relação àquele Vila Nova que venceu na última rodada, o Santa Cruz por 2x1. Goleiro Fabrício, recuperado de Covid-19, volta ao gol titular. Nos jogadores de linha, o técnico Márcio Fernandes não deverá mexer, não deverá fazer nenhum tipo de alteração, Rafael. Valeu, Massad. Já quero a sua percepção, André, do que você viu, do que percebeu efetivamente. Um abraço. Já estamos aqui na cidade da decisão, André. Já estamos no clima da decisão aqui na cidade de Itu. Encontramos o Alain Mineiro, encontramos o Enam, conversamos com o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. E a expectativa é muito boa para o Vila. Por quê? O Vila, dos três times que buscam a segunda vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro nesse grupo, o Vila é o único que depende das próprias forças. Diferente do Santa Cruz, diferente do Ituano, que entram em campo de olho em outro resultado. Então, o Vila só depende de si. E essa vantagem é importante. E você é nosso convidado todo especial para acompanhar essa super cobertura pelo AM730, pelo Sagres Online e pelas nossas plataformas digitais. Ituano e Vila Nova, neste domingo, às seis horas, no Estádio Novelli Júnior. E você é nosso convidado todo especial para acompanhar essa super cobertura.